e aí eu pego lindário mas esse mês parei diamante sem muito tempo esse mês é assim mesmo vendo Gregório tá brincando na casinha né Gregório aquelas Barbie que você mandou encomendar aí a vida fica difícil e aí não deu tempo pai tem a galerinha hardcore pô eu também tô tô resolvendo cara e agora o Manoel e lá vamos lá vamos lá a severa que você fica falando Maria cara que tinha na minha casa tinha uma do geladinho na Maria nome de minha mulher também Maria tem a Maria que a gente bota bem que tá aí na live é só brincadeira gente eu não tenho nada a conta das Maria não nome de minha mulher começa com Maria e aí ela Maria Dona Maria ela reta mas eu acabei de dizer uma coisa muito interessante o que foi papai que a dona que ela diz que ele é físico e aí apareceu ali quando eu terminei a missão o quando mata alguém aparece a mensagem né do 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 potencial do personagem lá tio aí apareceu em cima do milo físico em cima do que físico eu esse mais é muito bom e agora você tá falando mas tudo bem 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 e bem eu entendi nada mas estamos aí estamos aí papito eu acho que eu já mato ali acho que eu já mato viu eu acho que eu mato e vamos ver mata pai mata pai mata mata pai mata mata pai ô papai nossa senhora eu mato eu mato vai congelar todo mundo né é o certo ele é congelar a é severa tira do raio do alto e é o que eu não sei não é o cara meteu maior velho e aí 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 O que ficou na minha frente? Eu perdi, velho. Caralho. Será que esse Ayora vai curar? Curou não, meu pai. Caralho, esse Ayora brocou, velho. Caralho. 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 Mandou o GG, já acabou, velho. Já acabou. Já acabou. Já acabou. 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 Olha. 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 Mas a Ayora vai matar. Tá lindo, cara. Tá lindo. Tá lindo. Rapaz. 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 Ó. Não queria falar nada, não, viu? Mas... Não queria falar. Ele mandou o GG. Ele mandou o GG. Caraca, velho. Ele mandou o GG. Ô, Manoel. Manoel. Mandar um salve especial pro Manoel. Me mandou o GG. E recebeu o Kino. Aventos. Feito. Aproveita e participa. Essa conta é a conta do rifão. Dois pila, você participa aí, ó. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.